Fizendo o teste aqui do PS1. A primeira versão que saia desse PS1 reduzido, compacto. Está funcionando perfeitamente. Vai com o controle da primeira versão aqui no antinalógico, o J1 com o analógico, o manual, o console e o memory card. A fonte e o cabo de ar de vídeo são originais. Caixa original, manual original, os controles originais e o console original. Acredito só que esse memory card não seja original. Vou pegar ele aqui para ver. Ah, não. Aparentemente, não sei. Deixa eu ver. É, não sei se é original ou não. Está parecendo original. Bem feitinho. Está o jogo funcionando. O jogo é só de teste e ele está desbloqueado, porque o jogo é pirata. Vou desligar aqui para você ver que o jogo é pirata. Então ele está desbloqueado. É isso aí pessoal. Está funcionando, belezinha. É o jogo. É o jogo. É o jogo. É o jogo. É a realidade do console. É isso. É o resultado de conservação. É sendo a primeira versão do PS1. É o colecionador. É o meu primeiro PS1 desse portátil. Mais compacto, né? Está funcionando de leisinha. Valeu pessoal. Tchau. Tchau.